Eu sou a chuvis que eu estou aposentada Não ando mais em festa de vaquejada A minha idade está um pouco avançada Não corro mais que as minhas pernas não dá Eu me criei no alto do iguzeio Lá eu aprendi a viver no mundo campeão A vaqueirama enjoou do meu tempero Porque não tinha cavalos pra me pegar Pra me correr vieram os fernambucanos A vaqueirama do estado serribano E até mesmo os vaqueirama colandos Correram tanto, vi os cavalos cansar Toda semana vinha grupo de vaqueiro Fazia posta, mas só pedia o dinheiro E da Brauna eu ia pra um imbuzeiro Só viam eu na saída do currão Duas carreiras deu um joro de oiô E da segunda eu caí e ele me amarrou Mas da primeira ninguém nunca me pegou Nos três estados tem vaqueiro pra provar Minha estuada quem fazia era o Martim Ele morreu e a estuada levou o fim Mas seu sobrinho agora lembrou de mim O que é bom não pode se acabar Mas seu sobrinho agora lembrou de mim O que é bom não pode se acabar O que é bom não pode se acabar O que é bom não pode se acabar O que é bom não pode se acabar